Ela é eco-chefe e educadora e há mais de 30 anos se dedica à pesquisa de sabores de temperos e especiarias. Estou falando de Mônica Bull, ela que é a nossa entrevistada de hoje. Eu quero saber porque ela começou cedo, pegou o gosto cedo pela alquimia dos sabores, né Mônica? Bem-vinda! Muito obrigada, Vânia, é isso mesmo. Na verdade eu aprendi tudo isso com a minha avó. Com a avó? Minha avó Candinha, ela gostava muito de terra, era uma pessoa de interior, do interior do Espírito Santo, né? E desde que eu nasci, eu fui criada no meio dessa horta orgânica e tomei realmente gosto pelas plantas, pelas ervas medicinais. Fui criada sempre sendo tratada com essa horta. Isso acabou fazendo com que você se apaixonasse por esse tipo de alimentação mais saudável. E até montou o seu próprio restaurante, né Mônica? Isso, quem diria, né? Mas eu acabei indo para esse mundo vegetariano, né? Onde a gente tem a... dá um valor muito grande à naturopatia, que são as práticas com ervas, temperos, todas naturais. E indo para essa linha, né? Do vegetariano e do vegano. Quais são os maiores benefícios dessa alimentação, Mônica? Na verdade, tem três benefícios, né? Um dos benefícios é que você é mais sustentável, porque você, devido à alimentação, tem toda uma prática que respeita o planeta e os seres. Você não precisa abrir mão da vida de nenhum ser para se alimentar. Então, isso é muito importante. Outra coisa é na questão da saúde, né? Hoje, os riscos de doenças cardíacas, pressão alta, colesterol, isso é uma coisa que não vai acometer a um vegetariano. O teu restaurante tem essa proposta, né? Desde a apresentação dele, há todo esse cuidado com o meio ambiente também, né? Isso. Nosso restaurante foi construído por um arquiteto, que tem uma preocupação, primeiro, com acessibilidade, né? Isso é uma coisa muito importante, que os empresários têm que estar atentos. Bacana. A gente também, toda a construção do restaurante foi feita com materiais sustentáveis, né? Eu vi as mesas, é bem bacana a proposta. Até mesmo a decoração, a decoração é muito linda e a gente utilizou peças que foram achadas, garimpadas no lixo ou em brechóis e fez uma decoração bem bonita, bem interessante. E você recebeu, inclusive, um prêmio do SEBRAE, não foi? Do estado do Rio de Janeiro? Como foi isso? Na verdade, a nossa empresa, ela tem uma preocupação muito grande com qualidade, então nós estamos sempre no SEBRAE fazendo programas de melhorias contínuas. E esse ano recebemos, fomos selecionados para o quarto fórum de produtividade, fomos finalistas no estado do Rio de Janeiro. A gente percebe que você, além de ser preocupada realmente com a alimentação, com o meio ambiente, você também tem um aspecto social, né? Já que na sua empresa você dá workshops, cursos, tudo mais, e tem alguns que são gratuitos. Como que é isso? Então, na verdade, eu sempre fui educadora e tenho essa preocupação com a elevação de consciência, né? A ampliação da consciência das pessoas. E eu não podia ter um comércio que fosse diferente. Então, a gente sempre tem workshops para que as pessoas conheçam mais. E o Serial Gourmet, a gente já falou aqui no começo da entrevista, que participou do Festival Gastronômico, né? E foi um sucesso. Como é que foi para você participar desse festival? O que teve de bacana lá? Para contar um pouco para a gente aqui, Mônica. Então, foi o terceiro Festival Gastronômico de Cabo Frio, o Festival Sabores de Cabo Frio. Esse ano foi um sucesso. Imagino! 53 restaurantes participando desse festival. Todos de Cabo Frio. Todos de Cabo Frio. Que acontece todo mês de setembro em Cabo Frio. E você está convidada ano que vem. Ano que vem eu quero ir, gente. Vamos! Eu vou. Combinado? Combinado. Está muito bom esse papo aqui, mas eu vou pedir para você segurar um pouquinho, porque você vai ensinar aquela receita, a nossa lasanha de palmito pupunha. Farnel de Darwin. Farnel de Darwin. Olha só, bem bacana. Isso. Fica aqui. Tem uma história. E a história a gente vai contar para você. Essa receita é maravilhosa e primeira mão você vai acompanhar aqui com a gente. Tchau.